Olá amigos da FABRI4LOJA, deixa eu mostrar uma novidade nossa aqui que o mercado vem pedindo, etiqueta de PVC com adesivo para gôndola e expositores de um metro, então muito fácil de usar, você tem um adesivo que você tira esse adesivo, coloca na sua gôndola, no seu expositor, coloca a etiqueta e você tem uma uma bela ferramenta aí para anunciar os seus produtos, mas peraí tem um metro e se eu quiser só 20 centímetros, se eu quiser só 30 centímetros, gente muito fácil, uma tesoura corta faz o tamanho que você precisar, a gente entrega com metro, mas se você precisar menor é só cortando, tá bom? FABRI4LOJA da fábrica para você.